E aí galerinha, vamos fazer aqui um tutorial de instalação do grande Karma aí, do Karma GDOM MAPS para o GTA San Andreas. Primeira coisa, vai lá no blog e baixa lá os arquivos lá, são três arquivos, vamos lá no blog, conversão total do jogo. E vai estar lá para você baixar assim, espera carregar, vai estar assim, esse que é o aplicativo de instalação, jogo, aí vai estar lá o segundo que é o NBSeries mais o Color Mod, e o terceiro que é o Time Seek, meu também, que eu adicionei aí para vocês, deixar o jogo mais bacana, abaixa os três aqui, um, dois, três, abaixa os três. Baixando os três, vai ter que estar lá o 10X Time Cycles, NBSeries e o GTA aqui, grande Karma. Extraia os três, extrai com o programa em rápido, já está aqui extraído, né? E, primeira coisa que você vai fazer é instalar o jogo GTA San Andreas original para fazer a conversão dele, só vai funcionar no jogo original. Então, deixa eu... Aí, após a instalação, você copia a pasta de jogo original, faz o esqueminha de como eu expliquei no vídeo, de como instalar Clown Mods. Eu expliquei que tinha que fazer uma espécie de backup, então copia o jogo lá da... original da pasta Rockstar Games e cola aqui na pasta Desktop. Como eu tenho aqui já prontinho, eu copio e cola aqui. Para me fazer as modificações, qualquer coisa que der errado nesse daqui, eu volto lá naquele original da onde eu copiei, copio os arquivos que deram errado e colo nesse aqui da Dextorp. Eu vi explicado aí esse processo aí no vídeo de instalação do Clown Mods, aí sem erro. Qualquer coisa você vê lá, para você entender melhor. E... Espera copiar. Está demorando um pouco, porque está puxando de um outro HD. Não é o mesmo HD, é outro HD externo. Então, ele demora um pouco. Beleza. Está aqui ele já, ó. GTA Sanctus Original, Virgem. Abre aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Que está... Praticamente... Não tem modificação nenhuma. Só tem essa plastinha Cleo aqui, mas... Ela não quer dizer nada aqui, não. Não era nem para estar aqui, ó. Mas pode deixar aí. Vocês vão ter que... Para quem quiser... Quem quiser fazer alguma... Algumas modificações de Cleo Mods aí. Colocar alguma coisinha, pode pôr também. Então, eu vou deixar aqui. Carnal Break. Teletransporte. Beleza. Não tem problema, não. Pode instalar o Cleo Mods normalmente aí no original. Que não vai dar problema, não. Cleo Mods 3. Cleo Mods 3, que eu tenho lá no blog. É o 3 que eu estou falando. Pode instalar aí, que não dá problema, não. Não fiz teste com o Cleo Mods 4. Beleza. Está aqui o original. Agora você vai... Aqui a pastinha original do jogo. Agora você cria uma nova pasta. Nova pasta. Beleza. Nova pasta. Deixei aqui. Nova pasta 4. O... O arquivo lá que você baixou do Grande Karma. Beta 2.2. 2.2. Você extrai ele. Ele vai ficar assim. Uma bolinha aqui. Quando você extrair ele daqui de dentro. Ele vai ficar assim. Uma bolinha. Então, você abre. Executar. Presta atenção. Vá com calma para não ir direto aí. Instalando onde não der. Aqui ele está pedindo para dizer que está no desktop. Né? Destinação. Arquivo de destino. Não. Você abre. E procura a nova pasta aqui. Que você criou. Vai instalar lá dentro. Nova pasta 4. Aqui. Que é essa aqui que eu acabei de criar. Está vazia. Ok. Instala. Aqui tem umas coisinhas que eu não vou deixar. Não vai copiar. Não vai deixar adicionar não. Deixa ele extrair. Extraiu. Completado. Fecha. Beleza. Guarda lá. Abre a nova pasta. Ele colocou isso aqui. Agora presta atenção. Caso aparecer isso aqui. Não tem problema. No seu computador aí. No Windows 7. O programa foi instalado corretamente. Abra a pastinha do GTA original. Do lado aqui. Original. GTA San Andreas original aqui em cima. E essa aqui é a pasta 4. Presta atenção. Aqui no data. Abre aqui ó. Pasta data. Pode copiar tudo. Copia tudo. Copia. Vai lá aqui ó. No data aqui do GTA original. E cola. Presta atenção. Estou fazendo bem devagar. Para não fazer errado. Aceita. Fazer isso com todos. Copiar e substituir com tudo. Tudo. Beleza. Beleza. Volta. No Models. Copia tudo. Copia. Vai lá no Models. Cola. Com calma. Para não fazer errado. Volta. Esse place aqui. Pode copiar também ó. Copiar e colar aqui no diretório. Né. Ou você vê. Mesma coisa se você pegar esses três pastinhas. É somente as três pastinhas aqui ó. Você vai copiar ó. Tá vendo. Você pode vir aqui ó. Copiar. Colar também. Que vai dar na mesma. Seleciona as três. Copia e cola aqui no diretório. Vai dar na mesma. Vai pedir para substituir tudo. Dá na mesma. O resto aqui ó. Você não vai copiar. Não copia nada disso aqui não. Fecha. Beleza. Feito isso. Fecha. Aí você vai lá no Time Seek. Que você fez download meu. Que é esse aqui ó. Estraia. E vai abrir aqui ó. Tá lá. Time Seek 10x. Ver mais longe aqui ó. Que é para ver o horizonte. A distância do horizonte. Ele abre mais. Copia o Time Seek. Copiar. Vai lá na pasta. Data. Ele tá aqui ó. Colar. E vai pedir para substituir ó. Colar e substituir. Tá aqui ó. Na pasta data. Pasta data. Ele vai colar e substituir. Beleza. Feito isso. Pode fechar. Vai lá no NBSeries. Mais o Color Mod. Que eu criei. Eu que fiz a edição. Somente para esse. Grande Karma aqui. Que é a edição que a gente estamos fazendo aqui ó. Copia aqui os 5 arquivos. Do Color Mod. Para baixo aqui ó. O NBSeries. 3 Color Mod. 2 aqui ó. 2 arquivos aqui de NBSeries. E cola aqui no diretório. Vai ficar junto aqui com o Launch aqui ó. Color Mod. NBSeries. Não adianta vocês. Querem usar esse Color Mod NBSeries. No GTA aí. Que não seja. Grande Karma. Que vai ficar estranho. Vai ficar com. Com aspecto meio estranho. Não vai ficar igual o meu estilo. GTA Brasil. Que eu fiz aí. Que vocês podem ver. Agora aqui. Nesse jogo Grande Karma. Aí fica estilo. Que é um. É um esquema totalmente diferente. Que eu fiz aqui. A junção. Eu fiz a junção do NBSeries. Mais o Color Mod aqui. Eu mesmo editei. Então não adianta. Não vão querer mexer tão bem. Que. Pode acabar dando merda. Aí. Aí fode tudo. Então. Só copia. Faz do jeito que eu estou falando. Que vai dar certo. Tudo que eu fiz aqui ó. Feito isso já era. Fez bonitinho aí. Começou o fim. Vamos iniciar o jogo. Deixa eu iniciar o jogo. Bem. Antes de começar o jogo aí. Eu acabei de acertar algo aqui. Que eu havia esquecido. Eu adicionei mais um download. Para vocês fazerem. Que está aqui ó. Eu tinha falado que era só três. Eu adicionei mais um. Que é o GTA Launch. Para o Grande Karma. Baixem esse também. Vai ser necessário também ele. Para funcionar bonitinho aí ó. Pode baixar ele aí também ó. Aqui embaixo. GTA Launch. Para a Grande Karma. Baixem. Extraia. Aí dentro dele vai estar esse aqui. Vim aqui ó. GTA Underline SA. Que é a carinha do bonequinho aqui. Aí vocês copiam. E cola dentro do diretório. Em cima do Launch do jogo. Que inicia o jogo. Pode substituir. Porque ele aí vai iniciar normalmente o jogo aí. Para não deixar travar. Só isso aí. Porque eu havia esquecido. Mas agora eu já estou acertando aí. Aí inicia normalmente. Esqueça aí. Pronto. Já era. Copia todos os arquivos aí. Direitinho como eu expliquei. Da partinha NB Series também. Copia todos os arquivos. Que vinha. Menos a. Texto de atenção. Vocês adicionam os carros que vocês quiserem aí também. Depois. Vai ficar bem bacana. E aí é só se divertir aí. Deixa eu pegar aqui um avião. Para ver como é que está. Tá? Tá? Fica bem bacana aí o. Os gráficos. Bacana. Isso. Só nessas pistas aqui. Que é meio complicado de subir nelas. É muito difícil subir nelas mesmo. Talvez tenha aí uma passagem secreta. Com algum tipo de teletransporte. E se caso aí o seu jogo ficar muito lento. Com esse NB Series aí. Você aperta Shift mais F10. Para desativar o oclusão K. Shift mais F10. Aí o desempenho melhora. Como eu acabei de desativar aí. Se você apertar de novo o Shift F10. Ele volta a colocar as sombras aí. Que é o oclusão. Mas eu vou deixar desligado aqui. Por enquanto. Isso se ficar muito pesado aí. Travando muito o seu PC. Os reflexos tão bons. Um mapa é muito bem feito aí. Um mapa é muito bem feito aí. Se vocês baixam aí. Na seção Cleo Mods. Vocês procuram lá. Egg to Limits. Que é sem limite de altura. E instala o Cleo Mod aqui no jogo. E coloca lá o Cleo sem limite de altura. Aí o Hydra vai subir até lá em cima. Vai passar. Aí vocês vão ver o que tem lá em cima. Olha como é bem feitinho. Lembrando mais uma vez aí. Nesse caso começar a travar. É só apertar Shift. E F10. Se apertar o Shift F12. Ele vai desligar o NBCL. Vai manter só o Color Mode. Desliguei o NBCL agora. Tirou os reflexos. Ficou só o Color Mode. Fica meio estranho. Vou ligar de novo aqui. E aí fica mais bacana. E é isso aí galera. Beleza? Fui!